Peruca, Guga e Gama. Aí é bem, esta Collab. Escrevo, não falo. Vamos ouvir. É isso, é isso. É o que estávamos a falar. Já, já ouvi, Nerf. Já tenho, Dragon's Dogma. Já tenho em pre-order. Comprei na Instant, by the way. Está mais barato. Isto deve ter sido ao vivo, não? Pois, é. O homem tem uma GoPro no mic. Se eu recebo uma mensagem, hoje em dia eu nem sei o que é que respondo. Tanta coisa por dizer, acabei por tentar esquecê-las aos poucos. Ando perdido há uns meses... Nós já tínhamos ouvido este som. Claro que eu ando diferente... Isto é só live act, certo? Devem ter feito dois takes, cara. Não me esqueci, foi um ano. Eu levo comigo o que tenho. Eu espero um futuro melhor. Um futuro em que eu esteja bem. Ultimamente... Devem ter feito isto em duas salas. Sabem? E gravaram nas duas. Só feitos possíveis para passar o dia. Até mesmo quando eu durmo, estava habituado a ter companhia. Hoje ouço sozinho a chuva. Será que eu ouves sozinha? Será que ainda pensas em mim? Ao viveres a tua vida? Será que tudo o que eu vivi não passou de uma mentira? E o que eu penso, escrevo, não falo em mim. É que eu percebo o tempo que tudo eu espero. Que um dia a vida também me deixe sorrir. Eu, Coliseu? Foi no Coliseu, ok. Eu tenho andado à procura de algo, mas eu não o tenho encontrado. Lutava para ser rico hoje em dia, luto para ter estabilidade. Já achei a voz na minha vida, pelo menos, aquilo que eu tinha achado. Até chegar à conclusão que perder e aprender com os erros. É uma possibilidade. Já verdi amigos na vida, mas sinceramente eu estou acostumado. Venho de uma casa onde até a família te roubou o teto e o quarto. Aprendi com ela que tudo na vida um dia vais estar no passado. Por isso eu perdoo quem sempre dizia... Este chaval dá-lhe muito, meu. Agora que a minha vida mudou. Acham que no fundo eu também mudei. Não sabem metade do que eu sou. Nem sabem metade do que eu passei. O gama dá-lhe muito. Eu já lhe dei muito. Oh, necas. Ele pode continuar a falar à vontade. Ninguém é babu. Mas estou bem. Muitas quedas, mas estou ok. Temo passa, tudo muda, mas eu não esqueço daquilo que eu passei. O que eu tenho? Eu sei. Deves tudo à minha mãe. Anos de luta na corrida contigo. Nunca precisei de mais ninguém. E o que eu penso? Escrevo. Não falo. Ninguém me entende. Eu percebo. O que eu tenho? Esta é a coreografia. A vida. A vida. A vida. Tão bem antes de ouvir. Engraçado. Como é que tu esperas que a vida te ocorra melhor se não passas por ela? Dos gajos dali à porrada. Que sonhos te ocorra para fazer por ti. Muitos sem nada dizem que pobreza é herança que herdaram da velha. Exato. Os gajos mataram no bolívio. Eu pego no terço e peço que as minhas filhas tenham um belcedor. Mas está engraçado a cena. O staging está fixe. E se algum dia mentir que Deus me arrebentou. Diga faça de mim um ouro para mostrar a quem está vivo. Que eu cresci malandro e aprendi na malandragem. Que nós não temos nada e a banca para te empairar. A rua é um bilhete para a cana. Pega a tua carruagem. Só se mata quem é fraco. A vida é para quem tem coragem. Como fala o gama do mãe. Fiz a minha cama de entanto. Cresci como o pai no mundo da droga. Mas eu te vai contar. Mas está fixe. Minha mãe contigo sozinho eu chorei. Mas eu sei que a vida é para ser pintado. Eu nem fiz o desenho de amigos. Eu não quero dinheiro. Eu só espero atitudes. Eu sempre fiz o meu caminho perdido sozinho no mundo. O que chamam o karma eu chamo o destino. E penso que o nosso caminho está escrito. Eu espalho o seu homem na mente o menino. Mas não me iluso. Hoje eu quero tudo. Sim, eu quero tudo. E há muita verdade que eu morro comigo. Porque eu ouvi muito, mas sempre fui mudo. Hoje eu quero tudo. Está nice o staging. Está fixe, mano. O homem vai-se a rir. Vai a ser preso e a rir. Vai a ser preso e a rir. Foi preso também do concerto. Boa edição isto. Está nice isto, muito fixe. Apenas 5% das pessoas. É pá, foda-se eu já não aguento este gajo. Desculpem. Muito bom. Bom som. Bacana. Tchau. Tchau.